Esse é um dos melhores atalhos visuais que a gente consegue perceber dentro da deficiência da microestrutura de mercado, que deixa ali um rastro de fluxo muito forte, que dá uma visualização excelente para a noção de venda, que é a piora de lote. Vamos lá, é um conceito muito complexo de fluxo de ordens, que antigamente, antigamente o que eu digo é ali para meados de início de 2018, quem conseguia ver a piora de lote no Times in 3, no book de ofertas, era muito bom leitor de fluxo. Só que hoje em dia é quase que impossível você conseguir ver a piora de lote no book de ofertas. Por quê? As ofertas institucionais atualmente são executadas através de lote escondido. Então, quando um player entra com venda, ele não precisa deixar aparente a quantidade total que ele quer vender. Ele coloca uma fração disso e quando esse preço chega lá, aí ele entra com mais um pouco. Então, você não consegue ver aquela quantidade gigantesca original se movendo no book como a gente conseguia ver antigamente. E para isso, a gente consegue visualizar aqui em cima, com essas linhas grossas aqui. O que são essas linhas grossas? Essas linhas grossas são o seguinte, quando o preço está subindo aqui, essa linha grossa mensura para a gente onde que o vendedor está atuando. Lembra que eu falei para você que se num contexto de normalidade, o preço está subindo dentro de um cenário que está em sobrepreço, vai ter venda ali? Pois é, essa linha grossa justamente é a venda atuando, atuando em tempo real. A venda está ali, o vendedor já começou a vender. Felipe, mas por que o vendedor começou a vender e esse preço ainda não caiu? Porque você tem que lembrar que ele está vendendo contra uma força que ainda estava subindo e essa força ainda não é suficiente para fazer cair. E para o vendedor institucional, isso é até bom. Por que isso é bom? Porque quanto mais para cima ele vender, melhor para ele. Para nós, pessoa física, não. Para nós, pessoa física, a gente tem que vender e esse preço já cair. Para institucional, não necessariamente. Se ele começar a vender e o preço ir subindo, é até melhor para a posição dele, porque o preço médio da posição total do institucional fica mais para cima. Então, quando ele for realizar esse lucro, ele vai ter mais margem. Porque o institucional, ele mexe preço. Então, digamos que ele comece a vender aqui. Se ele começasse a vender aqui, ele ia começar a vender e ia trazer o preço para cá. O preço médio dele ia ficar muito embaixo. Agora, se ele começa a vender aqui e o preço vai subindo, ele pode ir vendendo e o preço médio dele vai ficar mais ou menos por aqui. Então, ele não desloca o preço tanto para baixo e a posição dele fica bem encaixada, onde ele gostaria mesmo de entrar. Aqui já tem vendedor atuando. Então, repara, aqui a gente está entrando para o comparativo. Aqui a gente está tentando entender as causalidades do fluxo. Só que o que acontece? Repara que ainda o preço não está caindo. Porque a linha grossa estava aqui, agora ela veio para cá e agora ela subiu mais um pouco. Repara que só teve uma queda mesmo quando a linha grossa que estava mais para cima ali, veio para baixo agora. Então, repara a escadinha aqui. Estava subindo, subindo, subindo. Agora começou a descer. O que isso está mostrando para a gente? Isso está mostrando o seguinte, que o vendedor só toparia vender se fosse aqui. O preço está subindo e ele está topando vender mais caro. Para ele está tranquilo isso. Agora, o preço caiu e ele está querendo vender mais para baixo. Está tendo uma piora da oferta dele. Ele estava tranquilão lá em cima falando assim, olha, eu só vendo se chegar aqui nessa última linha. Agora, o preço caiu e ele falou, não, não, não. Eu aceito vender mais embaixo. Nesse, eu aceito pagar mais barato, eu aceito vender pior, é onde existe uma deficiência da microestrutura de mercado que a gente consegue visualizar aqui. E esse vendedor está dando as caras, está piorando o lote dele no book, que a gente não consegue mais ver só com o olho, porém a map consegue rastrear isso. Quando você tem essa deficiência da microestrutura de mercado evidente, todo mundo consegue perceber. Logo, todo mundo vê que o vendedor está com urgência. Se o vendedor está com urgência, outros players passam a vender também. E a partir desse comportamento aqui, a gente tem normalmente, então, uma virada do fluxo que era comprador para um fluxo vendedor.